Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do Cigo de Gémeos, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de Agosto, lembrem-se de são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao Universo. Há pessoas que querem consulta privada, abaixo do vídeo na caixinha de descrição vocês encontram o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, através destes dois contactos vocês entram em contacto direto comigo para obter informações sobre as consultas, sobre os serviços e também para aquelas pessoas que querem participar no curso de iniciantes de tarot que iniciará em setembro, também através destes dois contactos podem obter as informações acerca do curso de tarot para iniciantes. Não se esqueçam e desde já vos agradeço pelo vosso apoio de participar e darem o vosso apoio no canal do YouTube porque é necessário, é importante o vosso apoio para que o canal se mantenha, para que o canal consiga chegar a estas mensagens também a outras pessoas que tal como vocês necessitam às vezes um conselho de direcionamento divino. Os cristalzinhos que vocês veem em cima da mesa, se por acaso vocês virem algum que vos chama a atenção e vocês querem saber o preço, eu também posso disponibilizá-los para venda. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar três decks, um deck que são só arcanos maiores, um tarot para clarificação e um oráculo que será a energia complementar da vossa primeira carta dos arcanos maiores. Vamos ver então o que vos quero comunicar a espiritualidade referente ao mês de agosto. Meus queridos seres luzes, trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me por favor mensagem para Gémeos, por favor, mostrem-me por favor mensagem para signo de Gémeos referente ao mês de agosto. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, mostrem-me por favor de forma clara e precisa tudo aquilo que eu devo comunicar a Gémeos referente ao mês de agosto. Gratidão. Eu vou tirar primeiramente as vossas energias principais. A energia com que vocês iniciaram o mês, porque o mês já iniciou, a energia com que iniciaram o mês, por favor, mostrem-me por favor a energia com que iniciaram o mês. Gratidão. O porquê, o que cruza a vossa energia, as vossas finanças. Oh! Eu agarrei nesta, mas esta caiu sozinha e eu vou aceitá-las duas. A nível de amor ou família, é porque ela tinha que sair. Trabalho ou estudos, para quem está no ativo. E o conselho da espiritualidade para vocês. Fundo deck. Estrela. Estrela fala sempre de boas notícias ou da possibilidade de trazer cura, recuperação, nova expectativa, nova esperança, realizações de sonhos, de objetivos na vossa vida. O início do vosso mês. Como vocês iniciaram o vosso mês? Com a fé, olha, eu que cruza, julgamento. Gente, eu falei isto na estrela. Há realmente aqui uma entrada no mês, realmente com fé, com esperança de trazer renovações. Porque o julgamento fala em fazer renovações, em fazer inícios, fechar ciclos, abrir ciclos novos, abrir uma nova esperança, abrir novos objetivos na vossa vida. A nível das vossas finanças, que saiu uma cartinha extra, que foi esta, justiça e o mágico. Manifestação e a justiça, é justiça divina, é rectificação divina. Rectificação divina sobre a vossa manifestação. E eu ainda agora falei-vos que a estrela representava, na energia, quando eu a li na primeira vez, renovação de sonhos, cura, objetivos, esperança, sonhos realizados, concretizações. Nós vamos ver com oráculo o que é que isto nos quer dizer, mais depois com a clarificação. Amor ou família. Temperança, aqui fala da avaliação das experiências vividas, sabedoria, compreensão. Trabalho ou estudos, a esperança. Vocês têm a fé e a esperança. Conselho da espiritualidade. Caridade. Há aqui recompensa divina. Eu já vos tinha dito que é esta justiça que saiu extra. Porque a caridade saiu como conselho da espiritualidade. Isso quer dizer que vem por parte da espiritualidade. Recompensa. Recompensa. Vamos ver com oráculo. Mostrem-me por favor com oráculo. Gémeos. Mostrem-me por favor com oráculo. Querem comunicar com oráculo. Clarifiquem-me um pouco mais as energias principais, por favor, para gémeos. Gratidão. Mostrem-me por favor o que é esta fé e o julgamento. A fé e o julgamento, por favor. As energias que iniciaram o mês. São muitas. Olha, o nascimento. Eu estou a dizer que vocês estão a trazer uma energia de fé, de esperança, de cura, de renovação na vossa vida. Finanças, por favor, a justiça e o mágico. O silêncio. A gente, às vezes, para ter sucesso, às vezes não, a maioria das vezes, por incrível que pareça, para trazer sucesso à nossa vida, seja em que área da nossa vida for, é o silêncio que traz. Porque quem não sabe não atrapalha, quem não sabe não vai contra a energia que nós estamos a manifestar. Há aqui um certo silêncio, de forma a trazer justiça e equilíbrio, manifestação nas vossas finanças. Mas é como se vocês estivessem a guardar para vocês o melhor. Eu que não tenho nada de mau, pelo contrário, acho muito bem. Porque quem não ajuda, também não precisa participar naquilo que a gente tenta conquistar. Mostra-me, por favor, amor ou família, temperança. E isso não é ser egoísta, gente. Retorno. Trabalha ou estudos. Equilíbrio. Ou balanço. E cura. Porque esta carta, ela faz lembrar Hermes, que representa cura, saúde. Mostra-me, por favor, o conselho da espiritualidade, a caridade. Ah, as chaves. Linda. Fundo do deck, amor. Amor e a estrela com o fundo do deck. A vossa mensagem é uma mensagem muito linda, gente. Seja em que área da vossa vida, que vocês estão atentos a trazer esta renovação, este novo início, esta fé, esta esperança. Ela tem mão da espiritualidade. É como se a espiritualidade estivesse atenta. E eu digo sempre que ela está sempre atenta. Tanto no bom como no mal. Tudo aquilo que nós lançamos ao universo, o universo traz de volta. Ele tem consciência. Não é consciência. Ele vê a nossa energia, transmite energia e faz com que esta energia flua. Por isso é que quando falo nas nossas manifestações, a gente tem que ter muito atenção naquilo que manifestamos e como manifestamos. Em que energia estamos a vibrar, para que a espiritualidade assim entenda concretamente aquilo que nós queremos alcançar na nossa vida. A nível da vossa energia de mês, há aqui realmente o querer renascer. Iniciar nascimento, algo novo na vossa vida, com bastante fé. A nível das vossas finanças, há algum tipo de ferramenta, digamos assim, porque o mágico que eu falo é sempre das nossas habilidades. A descoberta das nossas habilidades a fim de restaurar equilíbrio, estabilidade financeira. Mas vocês estão a fazê-lo de uma forma silenciosa. É como se não houvesse se calhar muita gente que soubesse, ou se calhar ninguém até soubesse, da vossa tentativa de manifestação. Ou seja, a manifestação não são só as palavras, às vezes é o pôr a mão na massa, como eu digo. A nível de amor ou família, vocês têm aqui realmente o retorno. Fala sempre de situações, de pessoas que já fizeram parte da nossa vida e que de alguma forma tentam reentrar na nossa vida. Há aqui uma avaliação. Porque a temperança, ela fala sempre de tomar decisões sábias, avaliando as experiências do passado. Trabalho ou estudos. Vocês têm a carta da esperança com o equilíbrio. Há realmente aqui uma... Eu sinto muito uma energia, principalmente a nível financeiro e a nível de trabalho, uma energia de manifestar um movimento positivo na vossa vida. Há algo que traga realmente melhorias na vossa vida, de trabalho e a nível financeiro. A carta do Conselho da Espiritualidade, que vocês têm as chaves e a caridade. Há realmente recompensa divina? Há oportunidades divinas? Mostrem-me, por favor, o Conselho da Espiritualidade. Mostrem-me, por favor, o Conselho da Espiritualidade. Derechidão. Vejo-me, por favor, o que é este nascimento, a fé e o julgamento. Mostrem-me, por favor, clarifica-me a fé e o julgamento neste nascimento. Dois de Copas. Algo que para vocês é importante. Oito de Espadas. E o dois de Ouros. Oito de Espadas neste deck, ele fala de um certo afastamento. A necessidade de se afastar de situações, pessoas que vos limitam. Porque este oito de Espadas, oito de Espadas é uma carta limitante. Seja por nós, seja por energia de outras pessoas. E há realmente a necessidade ou a dificuldade de afastar. Ou a necessidade de realmente afastar. São situações muito importantes para vocês. Porque o dois de Copas fala sempre da conexão, do vínculo, da aliança, da união que existe. Mas que é necessário trazer algum tipo de equilíbrio. Necessidade de trazer algum tipo de equilíbrio. Só assim é que vocês podem realmente fazer a tal finalização de ciclos ou a iniciação de ciclos. Lembre-se que eu ainda agora falei do tal retorno. Tal como o julgamento fala das pessoas do nosso passado que tentam voltar e trazer a reconciliação. Certo? Trazer o tal algo novo, a cura. Mas há que saber definir os limites. Quando há um retorno de alguém do nosso passado, aonde existiu um afastamento, seja ele por que motivo for, se vocês pensam em reiniciar esta relação, vocês devem definir muito bem aquilo que vocês já não aceitam e aquilo que vocês poderão tentar trabalhar em conjunto. Um relacionamento é trabalhar em conjunto. Nunca é um só a trabalhar. A nível das vossas finanças. Finanças. Vocês têm os cinco de ouros. A tal querer sair da dificuldade que ainda agora falei. Da dificuldade, da escassez, de trazer segurança, controle, determinação. Aqui até me pode falar em algum tipo de codependência ou limitação. Porque este quatro de ouros neste quarto, se vocês repararem, é como se fosse um pouco de opressão. Estes quatro de ouros. Vocês estão a ver, é como se alguém ou alguma situação tivesse algum tipo de poder, de controle sobre a vossa estabilidade financeira. A justiça e o mágico, como ainda agora vos falei, que é o trabalhar em silêncio ou agir em silêncio de forma a restabelecer ou a trazer algum tipo de equilíbrio financeiro à vossa vida pode ter a ver, e eu ainda agora falei isto, em fazer, soltar ou libertar-se de tal limitações. Sejam limitações trazidas por outras pessoas. Sejam limitações trazidas por vocês mesmos. Porque o quatro de ouros, ele fala da necessidade também do autocontrolo. Do autocontrolo, a fim de sair da escassez financeira, trazendo mudanças, ou fazer mudanças, transformações necessárias. Movimentar-se, trazer novo movimento. Mostrem-me, por favor, o que é o carro. A decisão, dois espadas. Vocês não podem continuar a empurrar a decisão com a barriga. Há que fazer decisões concretas. Porque o dois espadas, ele fala sempre que na nossa consciência existe uma decisão feita. Mas às vezes o nosso emocional faz com que a nossa comunicação da decisão, que já está feita na nossa mente, seja empurrada com a barriga. Daí, depois de entrar a carta dos arcanos maiores, os enamorados, que é equilibrar o que está dentro do nosso coração, o sentimento, com a nossa razão. E tomar uma decisão independentemente de resultados finais. O que é certo é que é tempo de deixar de empurrar algum tipo de decisão com a barriga. Seguir o que está na vossa mente. Porque a nossa mente é a consciência, é aquilo que nós conseguimos ver. É a perceção da realidade. O nosso coração, muitas das vezes, não quer ver a realidade das situações. A nível de amor ao família. Amor ao família, por favor. O retorno e a temperança. Torre. Rei de copas. E o cinco de bastos. Há aqui realmente muita indecisão. No fundo, é que há um imperador. Há muita indecisão. Muita confusão em relação a este retorno deste rei de copas. Ou rainha de copas. Não importa a energia masculina ou feminina. Há alguém que retorna. Mas alguém que faz este retorno, traz muita confusão. Muita confusão. Não só pelo retorno em si, mas talvez pela tal decisão. Por isso é que vocês terão que avaliar bem o passado. E eu digo sempre isto. Quando há retornos de alguém do nosso passado, nós, melhor do que ninguém, temos que avaliar o porquê da separação. Se vocês conseguem dar a volta à situação, se vocês conseguem dar, pôr uma pedra sobre o assunto, porque se vocês não conseguem pôr uma pedra sobre o assunto, vocês nunca conseguirão fazer um retorno ou uma reconciliação verdadeira. O problema ainda está lá. É ter o elefante no meio de uma sala. Ele está lá. A gente não vê, mas está lá. Há neste retorno a necessidade realmente de fazer uma transformação profunda. A torre fala sempre de necessidade de cortar, eliminar, limpar padrões, sistemas, pessoas, ligações limitantes na nossa vida. E como? Como ainda agora vos falei, se a pessoa vem à vossa vida e vocês ainda têm a capacidade de trazer a cura, ou tentativa de cura, de reconciliação, vocês têm que definir muito bem. E manter esta definição. O que vocês aceitam e aquilo que já não aceitam mais na vossa vida. Aquilo que vocês querem, aquilo que vocês esperam. E aquilo que vocês estão dispostos a também aceder. Porque a gente também não pode só esperar do outro. A gente também tem que ceder porque nós também falhamos. Nós somos falhos. Não é só a outra pessoa que falha. Nós também falhamos. Há que haver um acordo mútuo. Um acordo mútuo. Um definir limites para ambos os lados. Mas concretos e mantê-los. A nível de trabalho ou estudos, que é a esperança e o balanço, o equilíbrio. Mostra-me por favor. Rainha de espadas. Decisões concretas. E orfante. Sobre parcerias, conexões, trabalhos, alianças, estudos. Os tais padrões e limitantes que eu ainda agora falei. Que não são só a nível emocional. Mas em qualquer área da nossa vida. Há que fazer decisões muito concretas. De forma a trazer movimento ou sair da estagnação que vocês se encontram. Porque o 2 de baixo é uma carta de estagnação. É uma carta de encruzilhado. É uma carta encruzilhada porquê? Porque é uma carta em que a gente tenta ou tem a necessidade de tentar definir o que é que a gente quer daqui para a frente. E quando nós temos esta energia de tentar definir o que a gente quer daqui para a frente. É porque aquilo que nós alcançamos no momento já não é o suficiente ou já não traz a satisfação. E aí nós tentamos realmente estabelecer outros rumos, outras conquistas, outras decisões. Outros direcionamentos na nossa vida. Mas têm que ser feitos com muita inteligência. Rainha de espadas é uma rainha que antes de tomar uma decisão, ela estuda a situação. Ela traz a informação necessária sobre a situação. Para depois tomar a tal decisão sem qualquer tipo de dúvida. Porque é uma das rainhas que quando toma uma decisão, dificilmente, independentemente dos resultados finais, dificilmente ela traz uma energia de arrependimento ou de voltar atrás na sua decisão. Mostrem-me por favor o conselho da espiritualidade. A caridade e as chaves. Irmita, olha, elas saíram sozinhas. Irmita, cinco de copas e a sacerdotisa. Venças ocultas depois da perda, depois da escassez. Sabedoria. Gente, a dificuldade que vocês tiveram a passar ou a perda que vocês tiveram a passar. Ou a solitude, porque o Irmita fala muito da solitude. O que vocês se sentiram é para vos levar, olha, a algo melhor. Rainha de ouros no fundo deve. A algo melhor. A algo mais estável. Mais concreto. E eu, por isso é que eu muitas das vezes, eu faço sempre esta ressalva. Há situações na nossa vida, obstáculos, pessoas, dificuldades, que não é com o propósito de nos fazer sofrer, ou com o propósito de nos fazer estagnar, ou com o propósito de nos fazer sentir limitados. Não. É com o propósito de nos obrigarem a ver as coisas de uma forma diferente. A buscar soluções. A fazer com que a gente se mexa. Porque nós, seres humanos, nós temos muita facilidade de nos acomodar com as pessoas, situações, que às vezes até nem é o que a gente quer, mas a gente acomoda-se. É tal zona de conforto. E quando surgem estas situações, é realmente para fazer com que a gente se movimente. Para fazer com que a energia do universo movimente-se na nossa vida. Certo? Esta é a vossa mensagem. Enquadrei a vocês, à vossa situação, à vossa energia, ao vosso momento. Caso sintam que não é para vocês, soltem-na ao universo. O meu, muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.